Os cuidados ao recém-nascido promovem a interação com os pais e permitem ainda a vigilância da saúde do bebê. Saiba como, agora! Os cuidados diários que temos com o nosso recém-nascido são fundamentais, uma vez que previnem infecções e outras complicações, além de que reforçam a ligação entre os pais e o bebê. Os cuidados de ter com o recém-nascido destaca-se a limpeza do rosto, a higiene ocular, fazer uma higiene nasal de forma superficial e cuidadosa, realizar uma higiene do coto umbilical e ainda a escolha de uma roupa confortável e de fibras naturais. O banho é um cuidado essencial e idealmente é um momento relaxante para o seu bebê. Poderá ser dado de manhã ou à noite, mediante a reação do seu bebê. Para a preparação do banho, destacamos a necessidade de termos um ambiente aquecido e sem correntes de ar, ter o material preparado previamente e ainda termos a temperatura da água a rondar os 37 graus. Para iniciarmos o banho, é importante realizarmos a higiene dos genitais antes de colocarmos o bebê na água, fazer a higiene da cabeça para os pés e, muito importante, nunca deixarmos o nosso bebê sozinho na água. Depois de terminarmos o banho do bebê, é importante secarmos o banho sem esfregar, limpar as orelhas do bebê apenas com a toalha, colocarmos o creme hidratante, colocar a fralda abaixo do local de inserção do coto umbilical e manter as unhas do bebê curtas e limpas. A queda do coto umbilical é variável de bebê para bebê, sendo mais frequente entre o quinto e o décimo quinto dia de vida. É normal que ganhe alguma serosidade amarelada à volta do coto umbilical. Realizar a higiene diária com água e sabão neutro é suficiente. Depois de limpo, é importante manter-lo seco e arejado, ficando de fora da fralda. Observação cuidadosa do coto umbilical é fundamental para detectar possíveis sinais inflamatórios.